olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês esse motivo ok é com 10 motivos você consegue fazer um boleirinho esse motivo ele tem 21 centímetros e ele chega até 23 centímetros tá bom se você esticar bem tá então é isso é esse daqui eu usei uma lãzinha tá e agulha de 2.5 milímetros ok eu vou mudar a linha tá eu vou usar esta linha aqui e uma agulha de 3 milímetros ok então aqui vou começar fazendo assim uma correntinha duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas eu venho aqui na primeira e fecha com um ponto baixíssimo uma correntinha agora vou trabalhar dentro aqui da argolinha fazendo 16 pontos baixos tá então aqui eu tenho dois três quatro e assim eu vou continuar até aqui o final completando 16 pontos baixos então aqui vou fechar com um ponto baixíssimo tá no primeiro ponto baixo que eu fiz ok segunda carreira uma duas três quatro correntinha eu venho aqui no seguinte faço um ponto alto uma correntinha de espaço no seguinte um ponto alto essa carreira só vai ser assim tá uma correntinha de espaço aqui no seguinte um ponto alto então chegando aqui uma correntinha 12 aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo vou entrar nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinha aqui no espaço seguinte um ponto baixo e é assim que eu vou seguir fazendo até o final então olha só faltando um espaço para terminar faço duas correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo ok aí eu começo aqui de cima tá bom agora agora quarta carreira uma duas três quatro correntinhas vou dar duas lançadas vou vir aqui nesse mesmo espaço vou fazer aqui um ponto alto duplo aqui dois três três e quatro uma duas três quatro cinco correntinhas eu venho aqui na próxima argolinha e fecha com um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui na próxima argolinha eu vou fazer fazer cinco pontos altos duplos então aqui um dois dois três quatro e cinco tá então agora é só repetir uma duas três quatro cinco correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco e aqui na próxima argolinha eu faço cinco pontos altos duplos então aqui para terminar cinco correntinhas um dois três aqui na quarta correntinha eu fecho um ponto baixíssimo agora vou fazer a quinta carreira uma duas três quatro correntinhas ou duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo aqui no ponto seguinte um ponto alto duplo no ponto seguinte um ponto alto duplo no ponto seguinte um ponto alto duplo e aqui no final eu vou fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar dois e aqui no mesmo lugar três pontos altos duplos tá então aqui no primeiro fica três aqui no último fica três e entre eles tem três pontos altos duplos também tá três correntinhas de espaço e agora vou repetir novamente então aqui no primeiro eu faço três pontos altos duplos um dois e três eu sigo fazendo um ponto alto duplo para cada ponto três vezes tá aqui dois e três e aqui no último eu faço novamente mais três pontos altos duplos um dois e três agora eu faço a separação de três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente então aqui para terminar três correntinhas vem aqui na quarta correntinha e fecho com um ponto baixíssimo ok agora eu vou fazer uma duas três quatro cinco a carreira número 6 uma duas três quatro correntinhas aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte um ponto alto duplo aqui no seguinte mais um bom aqui eu conto como um só tá então aqui aonde tem a correntinha e esse primeiro ponto alto duplo aqui eu como se fosse dois pontos altos duplos fechados juntos aí eu sigo fazendo uma duas três quatro cinco cinco tá cinco pontos altos altos duplos então esses dois últimos aqui eu vou fazer um ponto alto duplo fechados juntos então eu faço aqui sem terminar e aqui no último sem terminar e arremato ok então aqui eu sigo fazendo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui na no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui vou repetir novamente então aqui os dois primeiros eu vou fazer ponto alto duplo sem terminar aí eu vou arrematar aqui é que eu sigo fazendo cinco pontos altos um ponto alto duplo para cada ponto tá é ponto alto duplo tá bom aqui 3 4 e 5 e esses dois últimos eu faço ponto alto duplo sem terminar e arremato agora é só repetir as sete correntinhas 3 4 5 6 7 e prendo aqui no espaço com um ponto baixo aí eu faço mais sete correntinhas 4 5 6 7 e vou repetir novamente tá vai ficando assim ó então galera k